Muita atividade com J.K.A.O.S, MBC, vai passar em viagem Moleque é o bicho, não tem jeito Moleque é o bicho, na pista tá chato, andando bem trás jardim Com as melhores do lado, tipo shake no bagulho As novinha tudo gama, tudo gama, tudo gama Conhece o DJ K.A.O.S, queridinho das piranha Conhece MC B7, queridinho das piranha Conhece o DJ K.A.O.S, queridinho das piranha O Edu Ebron ele é o trem, as novinha tudo gama Na 16 ele é o trem, as novinha tudo gama O morro todo já sabe, é lar mesmo que esplana Conhece o DJ K.A.O.S, queridinho das piranha Conhece o DJ K.A.O.S, queridinho das piranha Conhece o DJ K.A.O.S, queridinho das piranha Muita atividade com o DJ K.A.O.S, queridinho das piranha Moleque é o bicho, não tem jeito Moleque é o bicho, na pista tá chato Andando bem atrás do lado, tipo shake no bagulho As novinha tudo gama, tudo gama, tudo gama Conhece o DJ K.A.O.S, queridinho das piranha Conhece MCB7, queridinho das piranha Conhece o DJ K.A.O.S, queridinho das piranha O Edu Ebron ele é o trem, as novinha tudo gama Na 16 ele é o trem, as novinha tudo gama O morro todo já sabe, é lar mesmo que esplana Conhece o DJ K.A.O.S, queridinho das piranha Conhece o DJ K.A.O.S, queridinho das piranha Tch, 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 tch Tch, tch tch, tch, tch Tch Tch